Eu coloco o jogo em modo janela, daí eu entro em uma partida e mudo a resolução da área de trabalho para a mesma hora que eu estou usando o jogo. Não sei se deu para entender, mas acho que deu. O balanque vira entregador a meta, o jogador está atirando mais que o dentista. O cara não morre. O que? Quantos tiros eu dei de copo nesse maluco? Porra, é essa? Meu Deus, ninguém morre, gente. A cop foi nerfada. É a pena comprar pistola VIP só para ter bala na copa? É a pena você comprar a copa VIP quando vir para a venda. Caralho, mané, essa mina não sai da base, cara. Ah, no 3 eu vou render. No 4, no... Sei lá, eu... Laurinha, tira a alpe, Laurinha. Por favor, Laurinha. Ô, Laurinha. Cara, Laurinha só fica a base e o switch está marcado. Cara, ah, 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 meu time, ó. Fluxo. Parar do meio. Shift morreu. Aí tem a Laurinha. Vamos... Ah, Laurinha não está mais de AWM, galera. Ela está de bate. Caramba, Laurinha. Evoluiu mesmo, hein? Tirou a AWM e botou o Barret. Passa depois. Caralho, filha. Laurinha é um gênio. Ah, você pediu para eu tirar a AWM. É, errada não está, né, mané? Laurinha está aí, ó. A frente do tempo. Fogo. Ah, o cara conseguiu me matar da linha. E a Laurinha no VIP, tá, galera? Tá aí, ó. Um exemplo é ser seguido. Eu vou morrer aqui. Fico a morrer ajudando ele. Ó, Laurinha está dando tiro. É porque tem inimigo. Porque como? Laurinha é um decóio, né? Laurinha deu 32 tiros de Barret. Não, se eu mandar ela tirar a Barret, ela vai botar a AWM de novo. Deixa ela de Barret mesmo. Vai que né. Vai que né. Porque a Laurinha faz um milagre. Ai, perdi o quê? Ainda bem que é burro. Um caralhinho, mané. Ó, Laurinha matou um. Fala. Fala dela. Laurinha, dois passeios. Já é um começo. Treino está fluindo. Caralho, o cara já foi pro ar? Ah, caralho, o cara. Que legal é essa? A base é nossa, cara. Sobrou a Laurinha. O cara ganhou um x4, gente. O cara vai ganhar um x4, cara. A cara do meu time é que o cara já está dando bombear, mané. O cara está a base me marcando. Ó, Laurinha tem copy. Retinho de tudo. Isso aí, Laurinha. Ó, ela sabe bugar a passe. Calmou. Ah, não, 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 não. Pistola. Pistola, Laurinha. Pistola. 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 Deus do céu, Laurinha. Em cima, Laurinha. Ai, Laurinha. Ó, Laurinha. Em treinamento, galera. Ó. Tá pronta pra acabar com o inimigo, ó. Ó, bangou uma. Recuou, né? Ó, vai lá. Ó, bugadão de paz. Comeu de copy reta. Vai, Laurinha. Ah, maluco. Ele é muita experiência. Isso aqui é anos de crossfire, tá? Pra vocês pegarem. Vai aprendendo aí. Um dia eu chego lá. Capaz, tem um cara aqui. Bomba no B. Ih, matou uma, né? Dever meu ganhar esse clutch aqui. Caralho, Laurinha, mano. Eu defuso, Laurinha. Aí, joga uma moita, maluco, filho. Qual, Laurinha tem kit? Meu Deus. Bomba no ar. Headshot. Procurando o ZP mais barato que a Z8, portal dos créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Peguei crossfire e perdi a vontade de jogar. Pô, dá só conta pra mim vender, mano. Caô, mano. Meus pêsames. O louco, eu não acertou um tiro. Porra. Porra. O que é isso? O que é isso? eu acho que ele tá de hackers do hs meu jesus cristo aqui na região em 3 segunda geração tá 2200 eu faço para mais caralho eu vou vender mei três então eu tenho em três aqui também a quem quiser comprar rapaziada tá aí eu não preciso aceitar dois duzentos faço por mil processadores da segunda geração mas não lembra eu tenho três processador aqui ó um é sem real não falo A missão foi um sucesso, o Blacklist venceu. Porra, primo. O Blacklist venceu. Sofrendo com oscilações em seu ping? No ping. Lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet, garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho. A plataforma também oferece a ferramenta Turbo Games e o Boost FPS, onde irá retirar todo o atraso de seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor. Acesse a descrição e utilize o meu cupom. Certo. Sou o Stuck. Encovrida os rastros! Atenção, olha, porquinho da Renkade passando O2R Ah, não começa, cara, é moral, viado Eu vou te banir, o papo reto, viado Toda live tu faz isso aí, mano Essa porra, caralho Ah, vai tomar no cu Porra, como é que... Nem sabia que dava pra plantar essa merda ali em cima, cara Puta que pariu, mano Fico sem jogar, eu fico burro mesmo Os caras inventam a moda até pra plantar Vai se fuder, velho Isso, trova mesmo, desgraçado, maldito Os caras inventam os animos Bomba no ar Como tu não sabia que dava pra plantar ali, cara? Não sabendo, porra Oh, meu Deus O Blacklist venceu dessa vez Ah, headshot Ah, headshot Eu não tô vendo no meu conta Ainda não Joga tudo reto Ainda fala que o amigo vai perder Jogo, mano Joga tudo reto Ainda está jogando Gente, impact Eu amei essas roupas Granada Headshot Inimigo na área Inimigo na área Avistei o inimigo A missão foi um sucesso Fire no ar 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 Smoking grenade Recuperem a bomba A missão falhou Ué, pra você ter as granadas O kit besta titânio Você necessita comprar o kit besta titânio Você não tá conseguindo entender isso Não sei como que eu te explico melhor que isso Para de fazer lá E por quê? Meu Deus Eu não tô com a posição dos caras Cara, velho Eu não tanco Você vender kaki Quando acabar o kaki Você vai embora Eu não entendi esse meme ainda Você escreveu tudo torto Família Olha Olha É o cara do ar 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 flashbang a missão falhou e recuperem a bomba Eita Gusta valeu pelo sub meu lindo é Augusta Gusta ou é outro Gusta o voto é secreto mostra a estreita essa arma e no mural K O que é você? Isso parece uma ridícula. o flashbang E aí e aí e aí e eu sou do céu isso tudo para nada olha sua mãe esperou nove meses para te ter o granada também tá falando aqui a granada sobe tu faz live do crossfire e você assiste a live de crossfire e não bota um real em casa tá muito boa velho é muito bom muito bom e aí André e a granada E aí E aí nem sei por que que eu tô aqui esse cara tá vendo a porra da minha live aí é foda e aí é foda e a cara que dó mano E aí E aí e é só se você não tiver colher de capacete mano e aí a beleza e aí e aí eu me pedi a fazer um react do trailer da game play do re4 remake agora é um jogo que marcou a infância de muitos e também é meu jogo favorito tá bom mané era faca de óculos tá enxergando algo como é que eu não acertei aquele cara hein vai E aí E aí E aí E aí E aí gente sabe daqui cinco anos não tem um mas caralho cara rochou fundo mesmo e morre galerinha morre eu sei tá escondendo o ouro então se você tá dizendo é isso aí eu já tá dando o ótimo vai se fuder o sim concordo o o o o o o o Não! Eu amei essas roupas! Olha o smoke! Granada! Não comperem a bomba! Granada! Olha o flash! A BOMB! A BOMB! A BOMB! O GLOBAL RISK venceu! Não desista! Ah, meu Deus! A BOMB! Firo na sala! NÃO! Flash Bomb! GRANADA! Recuperem a bomba! A missão foi um sucesso! Não, não, não. Meu Deus, cara, o meu time tá dando bomba e não atira, cara. Perno, cara. Mano, como que pode não ser tão ruim, meu Deus? Sai pra tu, Yut, Lucas. Oh, meu Deus, você não vai ficar aí, né, primo? Bomba plantada. Ah, não dá, velho. Não dá, cara. Não dá, velho. Ai, meu Deus do céu, cara. É tão difícil ganhar uma partida, cara. Tão difícil. Eu tô mais... Eu tô mais... Ai, eu tô mais... Tchau. Isso não foi um sucesso. Tchau. Tchau. Certo. Não conferem a bomba. 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 Obrigado.